Oi, amores! Hoje o vídeo é sobre 50 fatos sobre mim. Eu achei que tava muito cedo pra fazer esse vídeo, mas eu fiquei pensando e eu acho assim, que quem gosta dos vídeos, pelo menos eu adoro ver essa tag nos canais que eu gosto. Mesmo não sendo tão conhecidos, mas é bom a gente saber mais um pouquinho das pessoas. Primeira, meu nome é Ana Clara Oliveira Mesquita. Eu sou a Ariana. Eu nasci em Volta Redonda, mas a minha família é parte de mãe, toda mora em Paraíba. Eu nunca fui boa aluna na escola, mas eu sempre passei de ano. Assim, eu ficava de operação e tudo mais, nunca estudei pra prova. Mas acho que Deus me ajudou muito. Acho que as minhas orações ajudaram muito. Na escola ninguém gostava de mim, nunca. Não sei porquê, não fazia nada pra ninguém, mas nunca ninguém gostou de mim. Acho que isso até hoje. Eu era muito boba, muito boba. Tipo, se você... Se quisesse cagar comigo, fazer qualquer coisa, eu deixava. Eu era muito, muito, muito boba. Hoje em dia, eu acho que é o contrário. Acho que eu tô meio que trauma. Se a gente está aí, se alguém quer arrumar briga, alguém já me entra no meio. Isso não é bom, gente. Mas eu sou assim. Eu fazia aula de dança quando eu era pequena. Eu adorava dançar, adorava. Saia da escola, minha mãe me levava na aula de dança, fizia várias apresentações. Mas nem lembro se eu dançava bem ou não. Hoje em dia eu sou péssima. Eu tenho 21 anos e eu nasci dia 4 do 4 de 1994. Quando eu era pequena, eu tinha um hamster. Ele era a coisa mais fofa do mundo. E eu dei... Não, eu não lembro. Se eu coloquei ele... Acho que a noite eu coloquei ele. Ele ficava tipo... Era uma bacia. Aí eu coloquei ele à noite no varal na minha janela. Eu morava no terceiro andar, no prédio. Pra ele ficar um pouquinho lá fora. Não sei se foi de manhã, eu não lembro. Eu sei que eu dormi até meio de meia. E quando eu acordei ele estava duro. Muito duro. Morto, coitada. Ele estorricou no sol. Que pecado. Eu já quebrei a perna pulando elástico. Eu era apaixonada por pular elástico. Adorava. Ficava na rua pulando elástico. E um dia um menino colocou no pescoço. E eu fui tentar pular. Eu consegui pular. Mas quebrei a perna. Quebrei a tibia fíbula. Fiquei sem colocar o cara no chão dois meses. Pois é. E meu gesto era rosa. Eu sempre fui muito de namorada. Mesmo que eu trocasse de namorada várias vezes. Mas minha mãe e meu pai sempre souberam que ele estava ficando. E tudo mais. Nunca tive um namoro que durou muito tempo. Mas eu namorei várias vezes. Eu sou muito, muito, muito tapada. Tudo meu. Eu sou muito desastrada. Tudo meu cai. Tudo está errado. E eu sou muito, muito, muito tapada. Eu não sei explicar nada. Se você me contar uma história agora. Se eu for ali contar para outra pessoa. Vai ficar horrível. Quando você me fala nada. Vai ficar tudo cagado. Eu sou muito, 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 muito chata. Insuportável. Imagina que eu sou chata. Pois é. Sou eu. Literalmente. A minha tia fala que eu sou a louca dos fios. Tudo meu tem fio. Eu sou muito ex-tensão. É carregador. Não sei o que. Tudo. Em casa tem muito, muito, muito fio. Eu sou muito perfeccionista. Quando eu vou go, maquiagem, alguma coisa assim. Eu já falo para a minha cliente. Marca tantas horas antes. Porque eu sou muito detalhista. Eu sou muito perfeccionista. Enquanto não está certo. Eu não sossego. E tipo. Se eu quiser fazer alguma coisa na correria. Eu já fico estressada. Porque eu não consigo. Não adianta. Sai tudo uma merda. Eu sempre fui louca por balada. Sempre saí muito, muito, muito. Desde acho que meus 13 anos. 12, 13 anos. Minha primeira balada foi com 12. Mas assim. Começar a sair. Sai mesmo. Foi com uns 16. Direto. Mas eu sempre fui muito valadeira. Atualmente eu cuido da minha mãe. Ela ficou do dói. E aí eu parei de trabalhar. E cuidar dela. Mas qualquer dia eu faço um vídeo explicando tudo direitinho. Eu mamei. Até 4 anos de idade. Acredite. 4 anos, 6 meses e 23 dias. É uma vergonha, né? Ir pra escola mamando. Gente, só Jesus. Eu sou muito viciada em celular. Muito. Eu acho que se eu tiver que ficar um dia inteiro sem celular. Acho que eu não. Sério. Nossa, eu sou muito, muito, muito viciada. Eu tenho pavor de grilo e sapo. Odeio. Pode parecer uma cobra, um elefante na minha frente. Não ligo. Mas grilo e sapo pra mim. Eu tenho uma péssima mania de trocar de número. Mas não é assim, ah, vou lá, vou trocar meu número. Não. Sempre acontece alguma coisa. É tipo assim, eu tô numa operadora, eu quero mudar pra outra porque essa eu não tô gostando. Eu vou erudo. E eu não me preocupo de ficar colocando o mesmo número. Quem quiser que me pede, eu serei mesmo, eu não brilho comigo, mas eu sou assim. Gente, a minha TPM é o fim. É o fim. Vocês não têm noção. Eu fico insuportável nos primeiros dias. Tô patada em todo mundo. Eu choro muito, 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 muito. Mas depois eu já fico carinhosa, eu já fico quietinha. Eu sou muito estranha. Muito estranha. Tenho também um defeito que tudo tem que ser do meu jeito. Tudo. Se eu não é o que eu vou fazer isso, tem que ser do meu jeito. Se a gente vai, eu e os meus amigos homens em algum lugar, tem que ser onde eu quero. Isso é horrível, mas eu sou assim, não sei o que que rola. Aí se alguém quer ir pra outro lugar, aí eu fico puta e eu não gosto. E é assim. Eu tenho muito amigos gays, eu amo, adoro. Nossa, eles são assim, uns amigassos pra mim. Eu confio muito mais em homens do que em mulheres. Mulher é muito cheio de uma moquinha, muito cheio de mim. E aí não rola, não dá. Depois que minha mãe ficou doente, que eu vim cuidar dela, eu vi que eu não tinha amigo nenhum. Assim, não tem um que eu falo, esse aqui é meu amigo que vem, que preocupa, pergunta como é que eu tô, se eu tô bem, se eu tô precisando de alguma coisa. Não, não teve. Nenhum. Alguns vão falar que, ah, eu... não. Pode até perguntar pra educação, sabe? Se eu puxasse de alguma coisa assim. Mas nenhum realmente se preocupou. Então assim, os de longe, que não eram tantos assim, mais próximos de mim, se preocuparam muito mais do que os que eram muito próximos, sabe? Mas a gente vai conhecendo as pessoas. Muitas meninas que me zoavam, muito na escola, que não gostavam de mim, hoje em dia adoram os meus vídeos. Haha, beijo pra vocês, queridas. Adoram mesmo. Já compraram maquiagem comigo, ou rogores. E eu fico pensando, né? Vai entender. Os meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade. E eu agradeço a Deus por isso. Não que eu não goste do meu pai, eu amo meu pai, lógico. Só que os dois juntos, eu acho que não deram certo mesmo. E assim, eles são muito amigos. Graças a Deus. Minha mãe é muito amiga da minha madrasta. E todo mundo se ama, e cada um não ganhou o seu canto, e tá tudo certo. Eu tenho 4 irmãos para o pai de pai, um com cada mãe, porque ele é assim, gente. Graças a Deus eu não pichei, pelo menos eu não tenho filho até agora. Mas ele tem um com cada mãe, entendeu? É assim. Eu tenho uma irmã... Não, mentira, eu tenho 3 irmãos, 4 comigo. Tenho uma irmã de 20, acho que tem 26 anos, não sei. Um irmão, que tem a mesma idade que ela, e outro irmão, acho que tem 23, não sei também. Ou seja, bem próximos, né? E eu tenho dois irmãos pela minha madrasta, que não é do meu pai, mas que eu fui mais criada com eles. Porque minha irmã tinha 2 anos quando meu pai começou a namorar com a minha madrasta. E eu tinha uns 10, eu acho. 2? Não, tinha menos. Que 10? Tinha 6. 6 anos, isso mesmo. Tinha 6 anos. E eu considero muito mais... Assim, não, lógico, todos são os irmãos, mas assim, mais próximos é a minha irmã e a minha irmã. A não é 3 e o Ricardo. Eu tenho um sobrinho lindo, maravilhoso, gostoso demais. Ele mora em Minas, entre Rio e de Minas, são 7 anos de viagem, muito longe. Eu morro de saudade. Eu só fui lá, eu fui lá, mas acho que umas 3, 2 ou 3 vezes. E ele não tinha nem um ano. Ele tá com 3. E eu morro, morro, morro de saudade. Eu vivo mudando de cabelo. Sempre mudo de cor, sempre foi assim. Eu pusei cabelo com 11 anos de idade. De vermelho, nossa, era um papel assim. Na escopo, tava cabelo de papel crepão quando eu não podia pintar. Eu sempre mudei de cabelo. Eu era doida pra ser aeromoça. Eu já tava planejando tudo. Ir pro Rio, fazer curso, tudo mais. E eu desisti. E também, assim, os tosos não deixaram. Mas eu não pretendo ser mais aeromoça. Eu amo, amo, amo o bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro. Não pode ser caldo, tem que ser brigadeiro. Eu amo de paixão mesmo. Gente, eu sou muito desorganizada. Tudo meu bagunçado. Depois que eu vim aqui morar com a minha tia, eu comecei a ser um pouquinho mais organizada. Mas antes, ninguém conseguia entrar no meu quarto. Era tenso. A situação era tenso, de verdade. Agora eu tô começando a ser mais organizada. Tanto que, às vezes, eu não consigo ficar muito tempo com muita bagunça. Eu faço muita bagunça. Mas eu arrumo, entendeu? Eu sou muito ansiosa. Muito, muito, muito. Eu odeio esperar. Eu fico louca. Se eu estiver aqui em algum lugar, eu fico louca pra chegar logo. E eu sou assim. Eu sou muito estressada, muito. Tudo me estressa. Tudo me estressa. Se esse pincel aqui não funcionar, ele me estressa. Entendeu? Tudo me estressa. Eu tinha uma peça mania de não saber perdoar as pessoas, sabe? Tipo, se você fizesse alguma coisa comigo, eu ficava remoendo aquilo a vida inteira. E eu não conseguia te perdoar. Hoje em dia, eu sou totalmente ao contrário. Minha cabeça mudou muito. Mudou tudo muito, sabe? Depois dos fatos que aconteceram. E hoje em dia, se a gente brigar hoje, eu fico mal. Muito mal. Muito, muito, muito mal. Enquanto a gente não volta a conversar. Enquanto você não me perdoa. Mesmo se eu tiver certo, eu não sou cego. E é muito complicado isso. Eu adoro ouvir música. Tudo eu vou ouvir música. A música me relaxa. Eu fico em outro mundo. É muito bom. Eu adoro. Minha música preferida é Emma Wrong. Nem sei falar direito, mas é essa. Eu amo. Nossa, quando eu toco até arrepia. Eu adoro. Eu tenho muita mania de mexer no cabelo. Todo mundo já sabe disso. Meus vídeos estão começando agora. Eu tento mais que não mexer mais. É impossível. Eu amo mexer no cabelo. E eu tô mexendo no meu cabelo. Eu acho que se você quiser me torturar, você prende minhas duas mãos. Acabou. Estou morrendo. Eu amo mexer no cabelo. Quando eu era pequena, minha mãe me levava na casa da minha avó. Era muito pequenininha. Ela me conta isso. E eu chorava muito. Ninguém entendia o porquê. Eu chorava demais. Eu ficava desesperada. E a minha mãe tinha que ir embora sempre comigo. E um dia elas foram descobrir que eu tinha medo de samambaia. Na casa da minha avó tinha uma samambaia. E eu não podia ver a samambaia. Porque eu morria de medo. Por que a pessoa tinha medo de samambaia? A minha irmã mais velha, ela é nutricionista. E o meu irmão mais velho também, ele é personal. E eu sou gorda. Por que, gente? Me fala por que. A pessoa nunca fez uma dieta na vida. Minha irmã toda, corpão, não sei o que. Eu nunca malhei. Ela malha, ela é tudo certinho. E eu não gosto. Mas, galera, tanta diferença. Gente, eu não sei cozinhar. Não sei. Não é que eu não sei. Eu sei. Mas fica horrível. Eu pego uma receita. Vejo um vídeo na internet. Eu faço tudo igual. Tudo igual. Por que que o Bruno filmou? Eu não consigo entender isso. E a minha tia aqui, ela cozinha ao extremo de bem. Ela falou assim, nossa, comida era maravilhosa. Aí agora, assim, ela tá me ensinando algumas coisas, sabe? Esses dias eu fiz um fricassê que foi dos deuses até ela. Então, gente, eu tenho futuro. Eu posso casar um dia, sabe? Eu tenho que me dedicar mais. Mas eu tenho futuro. Eu sou apaixonada em roupa preta. Apaixonada, apaixonada. Hoje em dia, eu meio que me proibir de comprar roupa preta. Porque antes, vestido preto, o negócio... Quando eu ia pra balada, assim, acho que os outros achavam que só tinha uma roupa. Porque eu sempre gostei muito de preto. Se eu pudesse usar só roupa preta. Mas acho que ia ficar bem rouqueira. Não ia ficar legal. Então, eu amo signo. Se eu conheço uma pessoa, eu pergunto qual signo dela. Eu quero saber mais. Mapa astral. Se eu pudesse, eu fazia mapa astral de todo mundo que eu conheço na minha vida. Eu amo muito esse golpe da coisa com o menino. Não interessa. Eu sempre faço uma mapa astral dele. Sempre. Já pergunto tudo. Deve achar meio estranho. É negócio de combinar signo. Quem sabe, né? A gente tem que ver se eu vou casar um dia. Se vai ter alguém que combine muito comigo. Porque até agora tá difícil. Alguém pra combinar comigo tá difícil. Porque eu sou muito suportável. Pra me aturar no fim, tem que ser muito guerreiro mesmo. Eu tô viciada em Snapchat. Muito viciada. Eu fico o dia inteiro no Snapchat. Mesmo que eu não aposte. Eu fico olhando o Snapchat. E, gente, me adiciono no Snapchat. Que eu vou colocar aqui embaixo. Eu fico muito, muito, muito. Eu amo. Eu odiava. Mas depois eu fui adicionando muita gente. Muita gente me adicionando. E agora eu acho super legal. Eu tenho dois piscinhos. Eu tenho um piscinho no nariz. Que eu estou sem. Mas eu tenho. E eu tenho no umbigo também. No nariz eu freio. Eu tinha 11 anos. Acho que eu... Ah, freie. Eu mesma freie. E no umbigo eu freiei com 17. Lá no Leo Caberno. Aqui na minha cidade. Eu até dou. E eu amo maquiagem. Isso não é novidade pra ninguém. Mas eu sou muito apaixonada. E eu não gostava. Antigamente eu amava mexer em cabelo. Hoje em dia eu não tenho consciência em mexer em cabelo. E eu amo maquiagem. E eu acho que já deu 50. Mas outro fato que eu tenho. Que é a coisa mais gostosinha da minha vida. É a Lilica. Essa calopsita mais linda do mundo, né? Dá um oi pra eles, Lilica. Dá um beijinho na câmera. Ela é linda, gente. É muito fofinha mesmo. Né? Vamos encerrar o vídeo comigo? Vamos? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou fazer mais vídeos assim diferentes. Porque eu acho que sua maquiagem enjoga, né? Fica meio chato. E é isso. Mil beijos pra vocês. E até a próxima. Você gostou de aparecer no meu vídeo, Lilica? Hein? Gostou? Vamos passar batom? Deixa eu te dar um beijinho. Só chatinha. Vem cá. Dá um beijo. Olha lá. Ficou de batom, olha lá. Tá de batom. Né? Delícia.